Oi, gente! Tudo bem? Estou aqui com o Charles. E aí, galera? A gente veio para o Templo Zulai. Ele fica aqui em Cotia. É um templo budista, super pertinho de São Paulo, e é lindo! Independente da sua religião, o templo é uma boa opção não só para os praticantes de budismo, mas também para quem tem curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre essa religião milenar cheia de simbolismos. O Templo Zulai é considerado o maior santuário budista da América Latina. Aqui, acalme a tranquilidade reina. E ainda você pode participar de uma meditação orientada. Checa lá no site para ver os horários. Geralmente são os domingos, e eles fazem programação especial nos feriados também.